Em nota encaminhada nesta terça-feira à produção da TV Leste, a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, informou que a Força-Tarefa já conseguiu restabelecer aproximadamente 99% dos clientes afetados pela tempestade do último fim de semana em Governador Valadares. As equipes da empresa já atenderam mais de 1.900 serviços de falta de energia na cidade desde o início da tempestade até amanhã desta terça-feira. No momento, restam apenas os serviços mais complexos que exigem recomposição de rede elétrica, substituição de postes, trabalhos que exigem equipes especializadas cujo restabelecimento leva mais tempo. A previsão é de que o fornecimento seja normalizado na cidade até amanhã, quarta-feira, dia 24 de janeiro, ao que informa a CEMIG. Em nota, a gente agradece o contato conosco aqui.